Boa tarde a todos. Estamos dando início, então, a esse seminário com a aula da professora Marilena Schaui, que pela efusividade do público já deu para ver que dispensa apresentações. Mas, mesmo assim, eu gostaria de dizer algumas palavras. A professora Marilena Schaui é professora emérita da Universidade de São Paulo, especialista em história da filosofia moderna e filosofia política. Entre suas várias publicações, colaborou com a coletânea há 10 anos de governos pós-liberais no Brasil, 2013, organizado por Emi Sader, e prefaciou o mito da grande classe média, em 2014, de Márcio Póstima, ambos pela Boitempo. Gostaria também de saudar a Boitempo e o SESC por essa importante iniciativa da Boas-vindas a vocês, com uma pergunta tão instigante e tão importante. Estaria a democracia em colapso? Acho que é uma pergunta que vale não só para o Brasil, mas para o mundo em geral. Mas pensando especificamente no Brasil, no contexto de um governo de extrema-direita como é o de Jair Bolsonaro, que ocorre, cuja eleição ocorre na esteira do golpe institucional de 2016 e das eleições mais manipuladas desde o início do regime de 88, no momento em que vemos ameaçados todos os nossos direitos mais básicos, seja o da Previdência, a trabalhista, ou no âmbito dos direitos democráticos, um seminário como esse, a oportunidade de ter uma discussão tão aprofundada como teremos aqui nos próximos dias, é de fundamental importância. E, mais que isso, pensar o que de fato é a democracia, no regime burguês em geral, e no contexto da Mareca Latina e do Brasil em particular, é uma tarefa urgente da esquerda. Por isso, esse curso e todo o seminário ao qual vamos ter a chance e a sorte de assistir nos próximos dias são uma ótima oportunidade para refletirmos sobre essa questão tão premente do nosso tempo. Sem me alongar mais, passo a palavra para a professora Marilena Schaui, que vai fazer sua exposição e também, como já explicaram anteriormente, com as perguntas posteriormente, se der tempo, aberta ao público. Professora. Vou fazer uma pergunta. Vocês me escutam? Sim. Porque o pessoal que preparou aqui o palco não foi informado que era um curso e que nós vamos dar aula e que a aula a gente traz por escrito. Então, como não é uma conversa, mas é uma aula, eu precisei dessa mesinha aqui e não posso segurar o microfone, porque, se eu segurar o microfone, eu não viro minhas páginas. Então, são as dificuldades da condição de professor. Como professora, eu quero saudar os meus colegas, professoras e professores, no nosso dia tão judiado, nesse país tão judiado. Viva nós! Eu queria lhes explicar que essa aula é produto de um ato de loucura da Ivana Genkis, organizadora do curso, e eu, irresponsável, que foi o seguinte. A Ivana telefonou, contou do curso e perguntou se eu podia fazer uma breve história da democracia. Eu falei, claro. Depois eu sentei e falei, gente, são três milênios. Como é que eu vou fazer uma breve história da democracia em três milênios? Então, o que vocês têm aqui é uma rapizódia, que eu gostaria que fosse uma rapizódia em blue, mas uma rapizódia. E longa. Eu vou pedir muitas, mas muitas desculpas a vocês pelo tamanho do texto. Mas foi o máximo que eu consegui enxugar. Tá? Então, eu chamei de breve história das aventuras e desventuras da democracia. entre os séculos 5 e 4 antes de Cristo, a Grécia encena suas maiores tragédias. Como gênero teatral, a tragédia é encenada em dois espaços. O palco, onde ficam os atores profissionais, que falando em prosa, representam deuses, heróis e heroínas. E o coro, onde fica um grupo de pessoas que não são atores profissionais e que, cantando em verso, narram e comentam o que se passa no palco. Prosa no palco, verso no coro. A palavra encontra-se assim dividida entre o palco e o coro. O que significa essa divisão da palavra? Que a tragédia é uma instituição político-social de cunho democrático. Uma reflexão que a cidade faz sobre o nascimento da democracia. No palco estão deuses e personagens do mundo aristocrático. Reis, rainhas, príncipes e suas famílias. Definidos pelos valores da aristocracia. Isto é, pela coragem na guerra, pela beleza física e pelos laços de sangue ou de família. Mas o coro é um colégio de cidadãos. Obrigada. É um colégio de cidadãos. Muito obrigada. Ai, obrigada. 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 Então, no palco estão as famílias aristocráticas. Mas o coro é um colégio de cidadãos que, comentando as ações que transcorrem no palco, avalia, julga e dialoga com as personagens aristocráticas. Dessa maneira, a divisão cênica da palavra visa marcar a diferença entre o passado aristocrático que está no palco e o presente democrático que está no coro. Que ação se desenrola no palco? Uma sequência de crimes sangrentos impostos pela lei da aristocracia, que exige que um crime sangrento no interior da família seja vingado por outro crime igualmente sangrento no seu interior. O ponto inicial da tragédia é sempre um parricídio, como no caso de Édipo, um fratricídio, como no caso de Antígona, um infanticídio, como no caso de Ifigênia, um adultério seguido de assassinato, como no caso de Medéia, e assim por diante. Esse crime inicial narra a exigência imposta pelos deuses de que ele seja vingado por um outro crime tão sangrento quanto ele. Ora, esse novo crime, por sua vez, exige reparação por meio de um novo crime sangrento. E a sequência dos crimes sangrentos no interior da família é interminável, revelando que a lei de uma sociedade aristocrática pertence ao espaço privado, a família, e se realiza como vingança sem fim. Uma das funções políticas da tragédia é mostrar que essa lei precisa e pode ter um fim. De fato, as tragédias costumam ser escritas formando trilogias. E na terceira peça, os deuses, que desde a primeira determinaram a obrigatoriedade da vingança, se reúnem e discutem se afinal devem continuar impondo essa lei aos mortais. Ou se cabe aos mortais julgar os próprios mortais, criando suas leis e os seus tribunais. Os deuses decidem que os mortais julguem os mortais, passando do espaço privado da família ao espaço público da cidade. Assim, por exemplo, na terceira peça da trilogia Orestia de Hésquilo, a deusa Atena recomenda aos atenienses, seu povo, que assumam a responsabilidade pública pela justiça. Diz a deusa, e eu cito a peça, cidadão de Atenas, como ireis agora julgar pela primeira vez um crime sangrento, escutai a lei do vosso tribunal. Sobre esse rochedo de Ares, doravante, sentar-se-á perpetuamente o tribunal, que fará ouvir o julgamento de todo homicídio. Este rochedo é chamado de aerópago. Aqui, o Deus respeito, e seu irmão, o Deus temor, noite e dia, igualmente, manterão os cidadãos longe do crime, enquanto conservarem inalteradas as leis. Não mancheis a pureza das leis com a impureza de estratagemas. Guardai bem e com reverência a vossa forma de governo. nem anarquia, nem despotismo. Eis a regra que aconselho a cidade a observar com respeito. Fim da citação. Eu inicio, então, agora meu percurso. O helenista Moses Finley descreveu o nascimento da política usando a expressão invenção da política como um acontecimento que distinguiu para sempre Grécia e Roma em face dos grandes impérios antigos. Por que invenção? Porque gregos e romanos não dispunham de modelos, mas tiveram que inventar a sua própria maneira de lidar com os conflitos e as divisões sociais. A política foi inventada quando surgiu a figura do poder público por meio da invenção do direito e da lei, isto é, a instituição dos tribunais e da criação de instituições públicas de deliberação e decisão, isto é, as assembleias e os senados. Esse surgimento só foi possível porque o poder político foi separado de três autoridades tradicionais que anteriormente definiam o exercício do poder. A autoridade do poder privado ou econômico do chefe de família, de cuja vontade dependiam a vida e a morte dos membros da família. A do chefe militar, que decidia, segundo sua vontade, sobre a guerra e a paz. e a do chefe religioso, que recebia os segredos dos deuses. Essas três figuras, nos impérios antigos, estavam unificados numa autoridade única, a do rei. A política nasceu, portanto, quando a esfera privada da economia e da vontade pessoal do patriarca, a esfera da guerra e a esfera do sagrado ou do saber foram separadas e o poder político deixou de se identificar com o governante como pai, comandante e sacerdote. A Grécia inventou a democracia. Todos os homens adultos nascidos na polis eram cidadãos com isonomia, isto é, isonomos, igualdade perante a lei, e isegoria, a igualdade do direito de expor publicamente a sua opinião, o uso público da palavra. Eles eram membros natos das assembleias e dos tribunais e participantes da força militar que se realizava sob a forma da milícia popular, isto é, os cidadãos armados. Roma inventou a república, a res pública ou a coisa pública era o solo de Roma, distribuído entre as famílias fundadoras da Quívitas, os pais fundadores ou patrês, de onde vinham os patrícios, os únicos a possuir a cidadania. A república não era democrática, a república era oligárquica. Os homens adultos, membros das famílias patrícias, eram os cidadãos, membros do senado, das magistraturas e os comandantes militares. A plebe, excluída da cidadania e da participação direta no governo, fazia-se representar pelo tribuno da plebe, um patrício eleito por ela e por meio do plebiscito. Ela se manifestava, então, através do tribuno e através do plebiscito, a favor ou contra uma decisão do senado ou fazia propostas ao senado e participava da força militar na condição de comandada. Tanto no caso da democracia grega como da oligarquia republicana romana, considerava-se que a finalidade da política era a realização da justiça, da boa lei, por meio de leis decididas pelos próprios humanos. Por isso, vale a pena lembrar que Aristóteles foi o primeiro a tomar como ponto de partida a existência da divisão social entre pobres e ricos, considerando justa apenas a política que opera no sentido de diminuir tanto quanto possível a desigualdade econômica. A política justa, diz ele, é a arte de igualar os desiguais. Por isso, ele foi o primeiro a ter a clareza sobre a diferença entre o espaço público da política e o espaço privado dos interesses pessoais e de grupos. essa diferença o levou a distinguir entre oikonomia e politike. De fato, oikonomia, que nós traduzimos por economia, é uma palavra grega derivada de oikos, a casa, entendida como propriedade privada do chefe de família, detentor de bens móveis, imóveis, escravos e clientes. Em contrapartida, politike, isto é, a política, é uma palavra grega derivada de polis, a cidade, entendida como atividade pública a respeito dos interesses e dos bens da cidade e dos direitos dos cidadãos. Justamente por haver separado o público e o privado, a política e a economia, Aristóteles também distinguiu entre virtudes privadas e virtudes públicas. Isto é, ele pensou numa ética pública, não uma ética na política, uma ética da política, a qualidade ética das instituições e não das pessoas. Se fosse das pessoas, estamos no espaço privado outra vez. Então, justamente por haver separado o público e o privado, Aristóteles distinguiu entre virtudes privadas e virtudes públicas e pensou então numa ética pública, na qual a virtude central é a justiça. Ele distinguiu entre a justiça do partilhável ou a justiça distributiva, que se refere à distribuição dos bens e ao problema da desigualdade socioeconômica e à justiça do participável ou participativa, que se refere ao exercício do poder e à igualdade cívica. ou seja, a justiça distributiva se refere ao que pode ser dividido, distribuído, partilhado. A segunda, a justiça do participável, se refere ao que não pode ser dividido nem distribuído, mas somente participado. uma política é injusta do ponto de vista distributivo quando tratos desiguais de modo igual e justa quando tratos desiguais de modo desigual. Por exemplo, suponha que tenha havido catástrofes naturais, seca, enchente, terremoto, e que se perderam as colheitas, havendo fome na sociedade. se for estabelecido pelo poder político que cada família receberá 20 quilos de cereais sem que se leve em conta o tamanho da família, que há famílias ricas que podem importar alimentos e famílias pobres que não podem fazê-lo, que há famílias pequenas que podem lucrar vendendo o excedente recebido e famílias grandes para as quais a quantidade de cereais é insuficiente, a decisão é injusta. porque deu o mesmo tratamento aos desiguais. A justiça participativa, porém, se refere ao poder político que pertence a todos os cidadãos igualmente. Uma política injusta, neste caso, no sentido exatamente inverso ao da justiça distributiva. Isto é, ela é injusta quando ela trata desigualmente os iguais. excluindo excluindo uma parte dos cidadãos do exercício do poder. A prática democrática pertence a esta justiça, a justiça participativa. E, por isso, se a política for considerada uma prática reservada a especialistas e profissionais, excluindo os cidadãos, ela será injusta. sabendo que, com o Império de Alexandre e o Império Romano, a democracia e a república desapareceram. Assim, seguindo o modelo imperial, durante a Idade Média, a política mesclou ideias gregas e romanas com a teologia cristã. De fato, a teologia cristã se torna uma teologia política quando ela recupera uma afirmação do Antigo Testamento, que está em Provérbios 80, e que diz todo poder vem do alto, por mim reinam os reis e os príncipes governam. Então, todo poder vem do alto, isto é, o poder político é uma graça ou um favor divino que se deposita na figura do governante. Este, representante de Deus na Terra é consagrado e coroado pelo Papa, que confirma a graça divina e assegura que o governante é filho da justiça, pai da lei e que ele tem a lei no seu peito. Isto é, a vontade do governante é a lei, ou como diz o refrão, o que apraz ao rei tem força de lei. A justiça se desloca das leis instituídas pela vontade dos cidadãos, para a vontade pessoal do rei. Como se realiza a justiça por meio do favor? De fato, tendo recebido o poder por um favor divino, o rei governa distribuindo favores a aqueles que escolhe ou aqueles que lhe convém. Então, o rei é ungido e coroado pelo Papa. Nós vimos há pouco tempo uma cerimônia parecida com essa na televisão, quando o presidente da república se ajoelhou e o pastor ungiu ele. É o rei medieval isso. É o rei medieval. Então, como assegurar? Então, tendo recebido o poder por um favor divino, o rei governa distribuindo favores a aqueles que escolhe ou aqueles que lhe convém. Como assegurar que o governante seja justo? Já que a justiça não é dada pelas leis, já que é ele que faz a lei. Então, como é que eu vou garantir que ele é justo? Afirmando que o governante justo é aquele que possui virtudes privadas. Não possui virtudes públicas, ele possui virtudes privadas. as virtudes morais. E ele deve servir de espelho aos governados. De maneira que uma política é justa quando o governante é moralmente virtuoso, uma pessoa em privado justa, virtuosa. E a política é injusta quando ele é moralmente vicioso. Nós regressamos assim ao modelo dos antigos impérios, isto é, ao espaço privado da moralidade pessoal do governante e não o da qualidade justa das instituições públicas. Voltou-se, portanto, à ideia de uma ética na política em lugar de uma ética da política. Qualidades morais privadas do governante e não qualidades públicas das instituições. podemos, assim, avaliar a imensa ruptura e subversão trazida pelo pensamento de Maquiavel. Distanciando-se dos filósofos antigos e da teologia política, Maquiavel repõe a ideia republicana da política. Mas não apenas isso. Ele afirma que a política não diz respeito à justiça nem à graça divina. Ela diz respeito ao exercício do poder. Toda a sociedade, diz ele, é atravessada por uma divisão originária. E é importante, originária. Não é uma divisão que aconteceu e a gente faz ela desaparecer. Não. Essa divisão é a origem mesma do social. Você não tem como destruí-la. Você tem que ver o que você faz com ela. Então, uma divisão originária porque ela se divide entre o desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado. Diz Maquiavel, os grandes são movidos pelo desejo de bens. O povo é movido pelo desejo de liberdade e de segurança. Em lugar de tomar como ponto de partida a ideia clássica da sociedade como uma comunidade em busca do bem comum, Maquiavel parte da divisão social. E por isso, para ele, a política é o exercício do poder em vista de domar, refrear e conter o desejo dos grandes e concretizar o desejo do povo. Isto é, o desejo de liberdade e de segurança. Mas não é só o abandono da figura da comunidade una e indivisa, nem apenas o deslocamento da política da justiça para o poder como garantia da liberdade e da segurança populares, as marcas inovadoras do republicanismo de Maquiavel. Também é inovadora a sua concepção da virtude do governante. Com efeito, longe de propor que o governante seja um espelho de virtudes morais privadas, o governante virtuoso, diz Maquiavel, é aquele que é o paciente ouvinte do verdadeiro, que lhe permite estar atento a verita efetuale dele cose, isto é, dos acontecimentos. O príncipe virtuoso é aquele que está atento aos acontecimentos, muda de ideia, de sentimento e de ação segundo as exigências da circunstância de garantia de liberdade e segurança. Ele o faz para não ser vítima das circunstâncias, e sim o seu senhor. Donde a célebre oposição, conhecida em toda parte, feita por Maquiavel, entre virtu e fortuna. Virtu, a qualidade do governante que domina os acontecimentos. Fortuna, os acontecimentos imprevisíveis que o príncipe domina. quase três milênios transcorreram entre a instituição da democracia e da república, o seu desaparecimento e a sua breve reaparição, a reaparição da república com as cidades florentinas do século XVI, a breve aparição da república no século XVII com a Revolução Francesa, e depois a longa permanência da democracia liberal a partir dos meados do século XIX. A democracia grega era direta, participativa, a democracia liberal moderna é representativa. nós podemos dizer que com Aristóteles primeiro e Maquiavel e Marx depois a política é pensada a partir da divisão social. Os pobres e os ricos em Aristóteles, os grandes e o povo em Maquiavel, a classe dominante e a classe operária ou a classe dominada em Marx. se é assim, indaguemos se a democracia liberal é capaz de enfrentar a questão da divisão social, essa questão que é decisiva porque ela define o que é a política. E a nossa resposta terá que ser negativa, pois em lugar da divisão social, os pobres e os ricos em Aristóteles, do povo e os grandes em Maquiavel e as classes sociais antagônicas e contraditórias em Marx, o liberalismo pensa a partir de indivíduos, sem referi-los às suas condições sociais reais. Eis por que a definição liberal da democracia a apresenta como regime da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais. vista que o pensamento e a prática liberais identificam liberdade e competição, essa definição da democracia significa, um, a liberdade se reduz à competição econômica da chamada, com todas as aspas, livre iniciativa e à competição política entre partidos que disputam eleições. dois, há uma redução da lei à potência judiciária para limitar o poder político, defendendo a sociedade contra a tirania, pois a lei garante governos escolhidos pela vontade da maioria. Três, há uma identificação entre a ordem e a potência dos poderes executivo e judiciário para conter os conflitos sociais, impedindo a sua explicitação, impedindo o seu desenvolvimento por meio da repressão. Quatro, que embora a democracia pareça justificada como um valor ou como um bem, ela é encarada pelo critério da eficácia, medida no plano legislativo pela ação de representantes entendidos como políticos profissionais, e no plano do poder executivo pela atividade de uma elite, eu ponho sempre muitas aspas aí, elite de técnicos competentes aos quais cabe a direção do Estado. A democracia é assim reduzida a um regime político eficaz, baseado na ideia da cidadania, reduzida à ideia de organização em partidos políticos, e se manifesta no processo eleitoral de escolha dos representantes, na rotatividade dos governantes e nas soluções técnicas para os problemas econômicos e sociais. Ora, há na prática democrática e nas ideias democráticas uma profundidade e uma verdade muito maiores e superiores ao que o liberalismo percebe e deixa perceber. Para isso, nós precisamos nos voltar para o fato de que as repúblicas democráticas modernas se fundaram numa prática muito peculiar, que não existia até então, a prática da declaração de direitos. A prática de declarar direitos significa, em primeiro lugar, que não é um fato óbvio para todos os seres humanos que eles são portadores de direitos e, por outro, que não é um fato óbvio que tais direitos devem ser reconhecidos por todos. Em outras palavras, a existência da divisão social das classes permite supor que alguns possuem direitos e outros não. A declaração de direitos inscreve os direitos no social e no político. Não é uma questão, não é uma, um lugar na declaração de direitos que não é jurídico, é social e político. Afirma sua origem social e política e se apresenta como aquilo que exige o reconhecimento de todos, exigindo o consentimento social e político de todos. Esse reconhecimento e esse consentimento dão aos direitos a condição e a dimensão de direitos universais. Universais porque declarados por consentimento de todos e porque reconhecidos por todos. a prática política da declaração de direitos ocorre em ocasiões muito precisas. De fato, nós encontramos a primeira declaração de direito numa situação revolucionária, na Revolução Inglesa de 1640. Essa declaração foi feita pelos radicais da Revolução. Nós vamos reencontrar a declaração de direitos na independência dos Estados Unidos, século XVIII, na Revolução Francesa de 1789, na Revolução Russa de 1917, no período posterior à Segunda Guerra Mundial, isto é, ao fenômeno do totalitarismo nazista e fascista, com a declaração universal dos direitos humanos dos anos de 1948. Dessa maneira, a confirmação de que os direitos dos seres humanos se tornaram uma questão sociopolítica e não uma questão jurídica está no fato de que as declarações dos direitos ocorrem nos momentos de profunda transformação social e política, quando os sujeitos sociopolíticos têm consciência de que estão instituindo uma sociedade nova ou defendendo a sociedade existente contra a ameaça da sua extinção. Enfim, o fato de que os direitos precisem ser declarados e que sejam declarados nessas ocasiões indica que existem relações profundas entre os direitos e a forma do poder. Nós podemos indagar se a democracia liberal concretiza a declaração de direitos. Essa pergunta nos leva a examinar um dos pontos mais interessantes da discussão de Marx sobre a sociedade moderna. Ele repõe, Marx repõe, a questão de Maquiavel, qual seja, a questão do poder a partir da divisão social. Marx indaga, como se explica que a relação social de exploração econômica se apresente como relação política de dominação legal, jurídica, impessoal? Como se explica que vivamos em sociedades nas quais as desigualdades econômicas, sociais, culturais e as injustiças políticas não se apresentam como desigualdades nem como injustiças porque a lei e o Estado de direito afirmam que todos são livres e iguais? Como explicar que as desigualdades, a exploração, a opressão que definem as relações sociais no plano da sociedade civil não apareçam dessa maneira nas relações políticas definidas a partir do Estado pela lei e pelo direito? Como explicar que o direito produza a injustiça? Como explicar que o Estado funcione como um aparato policial repressivo, cause medo em vez de nos livrar do medo? Uma das respostas de Marx às suas próprias perguntas é bastante conhecida. A sociedade capitalista, constituída pela divisão interna de classes e pela luta entre elas, requer para o seu funcionamento, a fim de recompor-se sempre como sociedade, aparecer como indivisa, embora ela seja internamente dividida. A indivisão é proposta por meio de dois ocultamentos da realidade. O primeiro ocultamento da divisão de classes se dá no interior da sociedade civil. ou seja, como explica Marx, a sociedade civil é o mercado. É isso, a sociedade civil. A sociedade civil é o lugar onde estão os interesses dos proprietários privados, dos meios de produção. como é que se dá se dá o ocultamento da divisão na sociedade civil ou no mercado pela afirmação de que os indivíduos é que existem. e, portanto, esses indivíduos e não as classes sociais é que são livres e iguais, relacionando-se por meio de contratos, já que só pode haver contrato legalmente válido quando as partes contratantes são livres e iguais. Se os trabalhadores não forem considerados indivíduos livres, não pode ter contrato de trabalho. é por isso que eles são declarados perante a lei indivíduos livres. Não é porque eles o sejam, é para dar validade jurídica legal ao contrato. Senão, você diz, o contrato não vale nada, não tem contrato. Certo? Bom. Assim, a sociedade civil, isto é, o mercado capitalista, aparece como uma rede ou uma teia de diferenças de interesses entre indivíduos privados. unificados por contratos. O segundo ocultamento da divisão de classes se faz por meio do Estado, isto é, por meio da lei e do direito positivo. O Estado está encarregado de garantir as relações jurídicas que regem a sociedade civil, mercado, oferecendo-se como polo da universalidade, da generalidade e da comunidade imaginárias. A resposta de Marx enfatiza que, nessa perspectiva, o Estado de direito é uma abstração, pois a igualdade e a liberdade postuladas pela sociedade civil e promulgadas pelo Estado não têm condições para existir. Nessa perspectiva, os direitos do homem e do cidadão acabam ficando a serviço da exploração e da dominação, não sendo casual, mas necessário, que o Estado se ofereça, por isso, como uma máquina repressiva e violenta, fazendo medo aos sem poder, uma vez que o Estado e o direito nada mais são do que terem sido reduzidos ao poderio particular da classe dominante sobre as demais classes sociais. As indagações de Marx nos levam, assim, a uma reflexão sobre o significado das declarações de direitos. É preciso perceber a contradição que é posta para a sociedade a partir do momento em que os direitos são declarados e considerados universais. como universalizar direitos numa sociedade dividida em classes sociais? Nós podemos dizer, então, que as declarações de direito afirmam mais do que a ordem estabelecida permite e afirmam menos do que os direitos exigem. E essa discrepância abre uma brecha para nós pensarmos o sentido histórico da democracia como luta pela criação e universalização de direitos. E eu me proponho, então, a partir do vínculo entre a luta por direitos e a democracia, marcar a nossa distância com relação à democracia liberal. Examinemos, portanto, a questão da universalidade dos direitos. sem as quais não existe democracia. O que é um direito? Um direito difere de uma necessidade, de uma carência e de um interesse. De fato, uma necessidade ou uma carência é algo particular e específico. Alguém pode ter necessidade de água, outro de comida. Um grupo social pode ter carência de transportes, outro, de hospitais. É claro que há casos como nós que têm carência de tudo. Há tantas necessidades quanto os indivíduos, tantas carências quanto grupos sociais. Um interesse também é algo particular e específico, dependendo do grupo ou da classe social que o tenha ou o defenda. Necessidades e carências, assim como interesses, tendem a ser conflitantes, porque eles exprimem as especificidades dos diferentes grupos e classes sociais em que a sociedade está dividida. um direito, porém, ao contrário de necessidades, carências e interesses, não é particular e específico. Ele é geral e universal. Ele é válido para todos os indivíduos, todos os grupos e todas as classes sociais. Assim, por exemplo, a carência de água e de comida manifesta algo mais profundo, o direito à vida. A carência de moradia ou de transporte também manifesta algo mais profundo, o direito a boas condições de vida. Da mesma maneira, o interesse, por exemplo, dos estudantes exprime algo mais profundo, o direito à educação e à informação. E assim por diante. Em outras palavras, se tomarmos as diferentes carências e os diferentes interesses, nós veremos que, sob eles, estão pressupostos direitos. Mas, um direito não difere apenas de necessidades, carências e interesses. Ele se distingue fundamentalmente do privilégio. um privilégio é sempre particular. Ele jamais pode se transformar num direito sem deixar de ser um privilégio. Enquanto as necessidades, as carências e os interesses pressupõem direitos a conquistar, pressupõem, os privilégios se opõem aos direitos. Justamente porque opera com o conflito e a criação de direitos, a democracia não pode se confirmar, se confinar a um setor específico da sociedade no qual a política se realizaria, o Estado. Ao contrário, a democracia determina a forma das relações sociais e de todas as instituições. ou seja, ela é o único regime político que é também a forma social da existência coletiva. Ou seja, a democracia institui e pressupõe e exige a sociedade democrática. Não um regime democrático, uma sociedade democrática. Dizemos, então, que uma sociedade e não um simples regime de governo é democrática quando, além de eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da República, respeito à vontade da maioria e das minorias, institui algo mais profundo, que é condição do próprio regime político, ou seja, quando ela institui direitos. E essa instituição é uma criação social, de tal maneira que determina dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes. Essa afirmação criadora torna-se visível quando nós consideramos os três grandes direitos que definiram a democracia desde a sua origem lá na Grécia, isto é, a igualdade, a liberdade e a participação nas decisões. A igualdade declara que perante as leis e os costumes da sociedade política, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. Ora, a evidência histórica nos ensina que a mera declaração do direito à igualdade não faz existir os iguais. Isso se comprova, por exemplo, com o fato de que no início da democracia liberal, o direito à cidadania pertencia exclusivamente aos homens brancos adultos da classe dominante e de alguns setores da classe média, ficando excluídos os trabalhadores, as mulheres, os negros e servos e os indígenas. Definidos, todos eles, como dependentes e em condição de menoridade. É daí que vem o uso do termo minoria. Minoria não tem um sentido numérico, não quer dizer que é pouca gente. Pelo contrário, se fossem as mulheres, então, como é que seria? É uma condição jurídica. O menor é aquele que não tem direitos próprios. É aquele que depende de um maior para a garantia desse direito. Então, declarar os trabalhadores, as mulheres, os negros, os indígenas, os servos, etc., como dependentes em estado de menoridade, significa que eles dependem dos homens brancos, da classe dominante, etc. É isso. É assim que nasce a democracia liberal. Essa é a igualdade que está lá no momento do nascimento dela. No entanto, a declaração do direito à igualdade abriu o campo para a criação histórica, progressiva da igualdade, por meio de lutas, exigências e demandas dos sujeitos sociais. Assim, no caso do voto, por exemplo, o direito foi conquistado pelos trabalhadores, pelas mulheres, pelos negros, pelos indígenas, pelos analfabetos. Tomemos o caso da liberdade. A liberdade declara que todo cidadão tem o direito de expor em público os seus interesses e as suas opiniões, vê-los debatidos pelos demais e aprovados ou rejeitados pela maioria, devendo acatar a decisão tomada publicamente. aqui também, a simples declaração do direito à liberdade não a institui concretamente, mas abre o campo histórico para a criação desse direito por meio das lutas políticas e sociais. Tanto é assim que a modernidade agiu de maneira a ampliar a ideia de liberdade. Além de significar a liberdade de pensamento e de expressão que vem da reforma protestante, que é a liberdade do cristão. Também passou a significar o direito à liberdade para escolher a religião, o direito à independência para escolher o ofício, o local de moradia, o tipo de educação, o cônjuge, etc. As lutas políticas fizeram com que na Revolução Francesa de 1789, um novo sentido viesse a acrescentar-se aos sentidos anteriores quando se determinou. Esse é o terceiro direito da declaração. Não me lembro se é o terceiro ou o sexto. Ou é o terceiro ou é o sexto. Todo indivíduo é inocente até prova em contrário. E a prova deve ser estabelecida perante um tribunal e a liberação ou punição devem ser dadas segundo a lei. Ninguém pode ser condenado sendo inocente. 1789. A seguir, com os movimentos socialistas, acrescentou-se à liberdade o direito de lutar contra todas as formas de tirania, censura e tortura e contra todas as formas de exploração e dominação social, econômica, cultural e política. No século XX, com as lutas contra o colonialismo e os movimentos sociais, acrescentou-se, na luta pela liberdade, o direito de se opor e de lutar contra todas as formas de discriminação social, étnica, sexual, etária e cultural. E o mesmo se passou com o direito à participação no poder, que declara que todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões e deliberações públicas, votando ou revogando decisões. Aqui também, a mera declaração desse direito não faz esse direito existir. O significado desse direito só se tornou explícito com as lutas democráticas modernas que evidenciaram que nesse direito é afirmado que, do ponto de vista político, todos os cidadãos têm competência para opinar e decidir, porque a política não é uma questão técnica de eficácia administrativa e militar, nem uma questão científica de conhecimentos especializados sobre a administração e a guerra, mas ela é a ação coletiva, a decisão coletiva quanto aos interesses e aos direitos da própria sociedade. Em suma, é possível observar que a abertura do campo dos direitos que define a democracia explica por que as lutas sociais e populares por igualdade e liberdade puderam ampliar os direitos políticos e, a partir deles, criar os direitos sociais, trabalho, moradia, saúde, transporte, educação, lazer, cultura, etc. Criar os direitos das chamadas minorias, mulheres, idosos, negros, LGBTQ+, crianças, indígenas, etc. O direito à segurança planetária, às lutas ecológicas de defesa do meio ambiente e contra as armas nucleares. E, hoje, o direito contra as manipulações da engenharia genética. Por seu turno, as lutas populares por participação política ampliaram os direitos civis, direito de se opor à tirania, à censura, à tortura, direito de fiscalizar o Estado por meio de organizações da sociedade, associações, sindicatos, partidos políticos. Direito à informação, pela publicidade das decisões estatais. A democracia institui direitos pela abertura do campo social à criação de direitos reais, à ampliação de direitos existentes e à criação de novos direitos. Eis por que nós podemos afirmar, em primeiro lugar, que a democracia é a única sociedade e o único regime político que considera o conflito legítimo. O conflito não é obstáculo, ele é a constituição mesma do processo democrático. Essa talvez seja uma das maiores originalidades da democracia. Não só trabalha politicamente os conflitos entre necessidades, interesses, disputas entre partidos políticos, eleições de governantes pertencentes a partidos opostos. Ela não faz só isso. Ela procura instituir esses direitos como tais, como leis. Ela exige que sejam reconhecidos e respeitados. Mais do que isso, a sociedade democrática, na sociedade democrática, os grupos e as classes, perdão, os grupos se organizam em associações, movimentos sociais e populares. As classes sociais se organizam em sindicatos e partidos, criando um poder social que direta ou indiretamente limita o poder do Estado. E, em segundo lugar, a democracia é a sociedade verdadeiramente histórica. Isto é, ela está aberta ao tempo, aberta ao possível, às transformações, ao novo, porque ela é criação do novo com a criação de direitos. Com efeito, pela criação de novos direitos e pela existência dos contrapoderes sociais, a sociedade democrática não está fixada numa forma para sempre determinada. ou seja, ela não cessa de trabalhar as suas divisões, suas diferenças internas, seus conflitos e as suas contradições. E, por isso, a cada passo, ela exige a ampliação da representação da participação, da representação pela participação, o que leva ao surgimento de novas práticas que garantam a participação como ato político efetivo, que aumenta a cada criação de um novo direito. Em outras palavras, somente na democracia há uma ampliação contínua da cidadania. Por esse motivo, a cidadania, que nas chamadas democracias liberais, se define apenas pelos direitos civis, numa democracia social real, ao contrário, amplia o sentido dos direitos, abrindo um campo de lutas populares por direitos econômicos e sociais, opondo-se aos interesses e aos privilégios da classe dominante. A democracia, como forma da sociedade, propicia uma cultura da cidadania. A democracia é uma formação sociopolítica, na qual o caráter popular do poder e das lutas tende a se evidenciar nas sociedades de classe, na medida em que os direitos só se ampliam e só ampliam o seu alcance e só surgem como novos pela ação das classes populares. Não é qualquer ação, só a das classes populares contra a cristalização político-jurídica que favorece a classe dominante. E é por isso que na formação democrática distingue-se entre o poder e o governante. Essa distinção é garantida não só pela presença de leis e pela divisão das várias esferas da autoridade política, mas ela também é garantida pela existência das eleições. Porque as eleições, contrariamente ao que afirma o liberalismo, não significa alternância no poder. As eleições assinalam que o poder está sempre vazio, que o seu detentor é a sociedade e que o governante apenas ocupa esse lugar porque recebeu um mandato temporário para isso. Em outras palavras, os sujeitos políticos não são simples votantes, eles são eleitores. Eleger significa não só exercer o poder soberano, porque é isso que nós somos como cidadãos. Nós é que somos os soberanos. Somos nós. Exercer o poder soberano, manifestar a origem da soberania do poder, repondo um princípio que foi afirmado pelos romanos quando eles inventaram a política. O princípio dos romanos é só se pode dar a alguém aquilo que se possui, porque ninguém pode dar o que não tem. Eleger é afirmar-se como soberano para escolher um ocupante temporário de governo e só no ato de votar é que nós dizemos que somos nós que temos esse poder. Nós temos o poder. Se nós não tivéssemos, nós não podíamos eleger. É isso a soberania na democracia. Bom, se é isso a democracia, nós podemos fazer duas afirmações. A primeira é que ela está permanentemente em colapso no Brasil. E a segunda é que hoje o mundo afora ela está em total colapso. e esse colapso se chama neoliberalismo. No caso do Brasil, a nossa sociedade é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o espaço público. E tendo no seu centro a hierarquia familiar, é por isso que um é o filho um, o filho dois, o filho três. É isso que está sendo dito para nós. Parece uma brincadeira de mau gosto, coisa de máfia que aparece na mídia, está sendo dito esse poder é o poder privado, é o poder de uma família. É uma coisa sinistra, gente. Não é pelo que eles fazem, não podiam até nem fazer nada. É pelo simples fato de ser marcada a existência deles como forma do poder. Portanto, não tem democracia, não pode ter. Tem espaço privado, tem espaço público. Bom, deixa eu parar o comício, porque... a nossa sociedade é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o público e tendo no seu centro a hierarquia familiar e o pai de família, ela é fortemente verticalizada em todos os seus aspectos. Nela, as relações sociais e intersubjetivas sempre são realizadas com uma relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. Está bom, doutor, vamos fazer, doutor. Claro, doutor. Pois não, madame? O que significa doutor para um cara que não tem diploma e madame para uma mulher que não tem nada? mas é para marcar a hierarquia. Marca a hierarquia. Quando eu chamo o outro de doutor, eu digo que ele é meu superior e que eu vou obedecer. Quando eu chamo ela de madame, eu digo que ela é minha superior e eu vou obedecer. Está na linguagem cotidiana, nos gestos cotidianos, a verticalização, o autoritarismo, a desigualdade, no nosso modo de falar. Então, as relações sociais e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. As diferenças e assimetrias são sempre naturalizadas e transformadas em desigualdades que reforçam a relação de mando e obediência. O outro jamais é reconhecido como um sujeito, como um sujeito de direitos, jamais é reconhecido como subjetividade nem como alteridade. As relações entre os que se julgam iguais são de parentesco, isto é, de cumplicidade. E entre os que são vistos como desiguais, o relacionamento toma a forma do favor, da clientela, da tutela ou da cooptação. E quando a desigualdade é muito marcada, assume pura e simplesmente a forma da opressão. A sociedade brasileira está polarizada entre as carências das camadas populares e os privilégios das classes dominantes e, portanto, pelo bloqueio à criação e garantia de direitos núcleo definidor da democracia. Aqui, nós vivemos o permanente colapso da democracia e, por isso mesmo, o neoliberalismo nos cai como uma luva. A economia política neoliberal, opondo-se ao estado do bem-estar social, propõe. Um, um estado forte para quebrar o poder dos sindicatos e dos movimentos operários, para controlar os dinheiros públicos e cortar drasticamente os encargos sociais e os investimentos na economia. Dois, um estado cuja meta principal deve ser a estabilidade monetária, contendo os gastos sociais e restaurando a taxa de desemprego necessária para formar um exército industrial de reserva que quebre o poderio dos sindicatos. Reforma da Previdência é a reforma trabalhista, certo? Três, um estado que realize uma reforma fiscal para incentivar os investimentos privados e, portanto, que reduza os impostos sobre o capital e as fortunas, aumentando os impostos sobre a renda individual, isto é, sobre o trabalho, o salário, o consumo. Quatro, um estado que se afaste da regulação da economia, deixando que o próprio mercado opere essa desregulação. Em outras palavras, abolição dos investimentos estatais na produção, abolição do controle estatal sobre o fluxo financeiro e drástica legislação anti-greve e vasto programa de privatização. qual era a economia política do estado do bem-estar social? Aquele que, tão brevemente, nós conhecemos aqui, por um brevíssimo período. A economia política do estado do bem-estar social possuía, grosso modo, três características principais. primeiro, o fordismo na produção, isto é, as grandes plantas industriais que realizavam a atividade econômica desde a coleta e produção da matéria-prima até a sua distribuição no mercado de bens de consumo, controlando, por meio do planejamento e da chamada gerência científica, a organização do trabalho, a produção de grandes estoques com produtos de qualidade e de longa durabilidade e o controle dos preços. Dois, a inclusão crescente dos indivíduos no mercado de trabalho, orientando-se pela ideia de pleno emprego. Três, monopólios e oligopólios, que, embora transnacionais ou multinacionais, tinham como referência reguladora o Estado nacional. para que essa economia realizasse o bem-estar, foi preciso que o Estado nela interviesse como regulador e como parceiro, o que foi feito pela criação do fundo público. As contradições geradas pelo fundo público, de acordo com Chico de Oliveira, foram as que levaram ao que veio a ser chamado de a crise fiscal do Estado ou da modernização. Como opera o fundo público na democracia do bem-estar? O fundo público opera de duas maneiras. Primeiro, pelo financiamento simultâneo da acumulação do capital, os gastos públicos com a produção, desde subsídios para a agricultura, indústria e o comércio, até os subsídios para a ciência e a tecnologia, formando amplos setores produtivos estatais que desagam no célebre complexo militar, industrial militar. E valorização financeira do capital por meio da dívida pública. Dois, pelo financiamento da reprodução da força de trabalho, alcançando toda a população por meio dos gastos sociais, educação gratuita, medicina socializada, previdência social, seguro-desemprego, subsídios para transporte, alimentação e habitação, subsídios para cultura e lazer, salário-família, salário-desemprego e etc. A ação desse duplo financiamento, financiar o capital e financiar a força de trabalho, gerou um segundo salário, um salário indireto ao lado do salário direto. Isto é, o direito é o salário pago privadamente ao trabalho. O salário indireto é aquele que é pago publicamente aos cidadãos por meio dos direitos sociais para a reprodução da força de trabalho. nesse processo, diz o Chico de Oliveira, o Estado se endividou e ele entrou em processo de dívida pública, conhecida então como déficit fiscal ou a crise fiscal do Estado. Os mais jovens não se lembram, mas os mais velhos se lembram que no governo do Fernando Henrique, primeiro no do Collor, mas o Collor, coitado, não tinha muita ideia das coisas, mas no governo do Fernando Henrique esse era o tema, a crise fiscal. o déficit fiscal. Isso foi martelado noite e dia para nós. Bom, é a essa crise fiscal do Estado que vai responder o programa neoliberal com aqueles quatro pontos que eu mencionei. Ora, o neoliberalismo não é de maneira nenhuma a crença na racionalidade do mercado. eu vou fazer um pequeno parênteses. Há uma coisa que eu acho tão formidável, tão formidável, aparece em toda a mídia, toda a mídia está lá o tempo inteiro e aparece no discurso, frequentemente no discurso político, que é uma figura estranhíssima, é uma figura transcendente, misteriosa. Ela é um super sujeito, mas a gente não sabe o que é efetivamente essa subjetividade, esse sujeito. A gente sabe que é um sujeito que quer, que faz, ele se chama o mercado. o mercado. Eu nunca vi uma fantasmagoria igual. E quando você pega nos noticiários, você pega os comentaristas econômicos, aí então fica mais divertido. Tem um fantasma, um ser fantasmagórico, chamado o mercado. O mercado quer, o mercado está agitado, o mercado está calmo, o mercado declarou, o mercado. Mas o mercado não é nada nem ninguém, as classes dominantes, tararararará, as classes dominantes financeiras, tarararará, o capital financeiro, tararará. Não se diz, nunca se chama as coisas, se chamam as coisas pelos nomes delas. Eu vou falar disso aqui um pouquinho, é um ocultamento contínuo. Então as pessoas falam, o mercado, o mercado, nós falamos, o mercado, como se fosse uma força transcendente, uma espécie de anjo ou demônio percorre a nossa sociedade. O mercado. Fechei o parênteses. Então, o neoliberalismo não é de maneira nenhuma a crença na racionalidade do mercado, o enxugamento do Estado e a desaparição do fundo público. Ele é a decisão de cortar o fundo público no polo do financiamento dos bens e serviços públicos e maximizar o uso da riqueza pública nos investimentos exigidos pelo capital. Disso resulta que a ideia de direitos sociais como pressuposto e garantia dos direitos civis ou políticos tende a desaparecer, porque o que era um direito se converte num serviço privado, regulado pelo mercado e, portanto, uma mercadoria a que tem acesso apenas aos que têm poder aquisitivo para adquiri-lo. O direito à educação vira o serviço à educação. O direito à saúde e o serviço. Aí você tem a privatização dos direitos. E essa privatização ocorre porque eles são transformados em serviços que você compra e vende no mercado. O neoliberalismo é o encolhimento do espaço público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses de mercado, apunhalando o coração da democracia. Nós podemos, então, caracterizar a nova forma do capital com um punhado de traços. Um, o desemprego se tornou estrutural, deixando de ser acidental ou a expressão de uma crise conjuntural, porque ele é a forma contemporânea do capitalismo, ao contrário, que ao contrário da sua forma clássica, não opera por inclusão de toda a sociedade no mercado de trabalho e de consumo, mas por exclusão. Essa exclusão se faz não só pela introdução da automação, mas também pela velocidade da rotatividade da mão de obra, que se torna desqualificada e obsoleta muito rapidamente. como consequência, tem-se a perda do poder dos sindicatos e o aumento da pobreza absoluta. Dois, o monetarismo e o capital financeiro tornaram-se o coração e o centro nervoso do capitalismo, ampliando a desvalorização do trabalho produtivo e privilegiando a mais abstrata e fetichizada das mercadorias, o direito, o dinheiro. Três, a terceirização, isto é, o aumento do setor de serviços, tornou-se estrutural, deixando de ser um suplemento à produção, porque agora a produção não mais se realiza sob a antiga forma fordista das grandes plantas industriais que concentravam todas as etapas da produção, da aquisição da matéria-prima à distribuição dos produtos. Agora, ela opera por fragmentação e dispersão de todas as esferas e etapas da produção, com a compra de serviços no mundo inteiro e com o abandono dos grandes estoques de longa duração, passando ao chamado just in time. Numa palavra, deu-se a passagem do fordismo ao toyotismo. Como consequência, desapareceram todos os referenciais que permitiam à classe trabalhadora perceber-se como classe e lutar como classe social, enfraquecendo-se ao se dispersar nas pequenas unidades terceirizadas espalhadas pelo planeta. Quatro, a ciência e a tecnologia tornaram-se forças produtivas, deixando de ser mero suporte do capital para se converter em agentes à sua acumulação. Consequentemente, mudou o modo de inserção dos cientistas e dos técnicos na sociedade, porque eles se tornaram agentes econômicos diretos e a força e o poder capitalista encontram-se num monopólio dos conhecimentos e da informação, donde o surgimento da expressão sociedade e do conhecimento, para indicar que o poder do capital se enraíza na ciência, na tecnologia e na posse de informações. Vocês podem avaliar o que está sendo feito, o desastre que está sendo feito com a educação. Desastre total. Nós vamos ser completamente excluídos da sociedade do conhecimento. Cinco, a transnacionalização da economia, que faz com que os centros econômicos, jurídicos e políticos planetários se encontrem no FMI e no Banco Mundial. Seis, opera por lutas e guerras, com as quais efetua a maximização dos lucros, isto é, opera por dominação e extermínio e modifica a antiga ideia do imperialismo. Pois, como explica David Harvey, o capital se tornou planetário. Não há nada fora dele. Ele é a realidade econômica total. E, por isso, para a sua expansão, ele já não precisa da figura da colônia como ocupação política de um território. Bastando agora a delimitação de um espaço e de um tempo para que um território seja ocupado militarmente, seja economicamente devastado e, a seguir, ser desocupado. O novo imperialismo se realiza segundo o modelo militar definido pela ideia de operação. Operação é um termo militar. A operação é a delimitação espacial e temporal de uma ação. E, no caso econômico, de ocupação de um território para sua devastação. Sete, as novas tecnologias de informação estruturam um novo poder planetário de vigilância e de controle que suplanta os Estados nacionais e as particularidades sociais. Trata-se da web sob a forma da internet e da multimídia como um sistema de comunicação que integra todos os veículos e suportes da comunicação em escala planetária. Nenhum Estado nacional tem condição para sozinho implantar esse poder, levando por isso a formação de consórcios empresariais regionais globais, que são empresas de armamento, empresas financeiras, operadoras de comunicação, empresas de telefonia, provedores de serviços da internet. E por meio da internet protocol, com duas sedes, uma nos Estados Unidos e outra no Japão, detêm o monopólio de todos os endereços mundiais e controlam o sistema informativo comunicativo em escala planetária. Nós estamos então prontos diante disso para compreender por que que o neoliberalismo é a nova forma do totalitarismo. Eu uso o termo totalitarismo tomando como referência as análises da escola de Frankfurt sobre o surgimento e os efeitos da ideia de sociedade administrada em oposição e com essa sociedade à oposição entre instituição social e organização. O movimento do capital tem a peculiaridade de transformar toda e qualquer realidade em objeto do e para o capital, convertendo tudo em mercadoria. E por isso produz um sistema universal de equivalências, próprio de uma formação social baseada na troca de equivalentes ou na troca de mercadorias pela mediação de uma mercadoria universal abstrata, o dinheiro, como equivalente universal. A isso corresponde o surgimento de uma prática, a prática contemporânea da administração. Essa prática se sustenta em dois pressupostos. O primeiro é o de que toda a dimensão da realidade social é equivalente a qualquer outra e, por esse motivo, é administrável de fato e de direito. e o segundo é o de que os princípios administrativos são os mesmos em toda parte, porque todas as manifestações sociais sendo equivalentes são regidas pelas mesmas regras. Em outras palavras, a administração é percebida e praticada segundo um conjunto de normas gerais desprovidas de conteúdo particular e que, por seu formalismo, são aplicáveis a todas as manifestações sociais. todas. Essa prática se amplia à medida que vai sendo implantado o neoliberalismo. A rearticulação administrada transforma uma instituição social numa organização. Uma instituição social é uma prática social fundada no reconhecimento público da sua legitimidade e das suas atribuições. Num princípio de diferenciação que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais. E ela é estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. Sua ação se realiza numa temporalidade aberta, porque a sua prática a transforma segundo as circunstâncias e as relações que ela mantém com as outras instituições. Uma instituição social histórica. Uma organização difere de uma instituição por se definir por uma outra prática social, qual seja a da sua instrumentalidade, fundada em dois pressupostos, como nós vimos. Toda a dimensão da realidade social é equivalente a todas e os princípios que regem uma regem todas. A organização é praticada segundo normas gerais desprovidas de conteúdo. Ela está referida a um conjunto de meios particulares por obtenção de um objetivo particular. Ela não está referida a ações articuladas a ideias de reconhecimento externo e interno, de legitimidade interna ou externa. Ela está referida a operações, isto é, estratégias baseadas pelas ideias de eficácia e sucesso no emprego de determinados meios para alcançar o objetivo particular que a define. Ela é regida pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito. Por isso, a sua temporalidade é efêmera e ela não constitui uma história. Por que designar o neoliberalismo como uma nova forma do totalitarismo? Expliquemos. Totalitarismo, porque no seu núcleo encontra-se o princípio fundamental da formação social totalitária, qual seja a recusa da especificidade das diferentes instituições sociais e políticas, que são consideradas homogêneas e indiferenciadas, porque são concebidas como organizações. novo, porque em lugar da forma do Estado absorver a sociedade, nós vemos ocorrer o contrário, isto é, a forma da sociedade absorve o Estado. Os totalitarismos anteriores, o nazismo, o fascismo e o stalinismo, instituíam a estatização da sociedade, o expansionismo imperialista e o nacionalismo exacerbado. O totalitarismo neoliberal pratica uma outra forma de imperialismo, não precisa do colonialismo, porque ele não tem o Estado nacional como enclave territorial para o capital. E, por isso, o neoliberalismo não precisa de nacionalismos extremados. Sua grande novidade está em definir todas as esferas sociais e políticas não apenas como organizações, mas como um tipo determinado de organização que percorre a sociedade de ponta a ponta, de cima a embaixo. A empresa. A escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural é uma empresa e por aí vai. Eis por que o Estado é concebido como uma empresa, sendo por isso o espelho da sociedade e não o contrário, como nos antigos totalitarismos, em que a sociedade era o espelho do Estado. A situação se inverteu. E é por isso que a gente não percebe que é um totalitarismo. Nós estamos tão acostumados a achar que totalitarismo que vem do Estado para a sociedade, que quando o totalismo vem da sociedade para o Estado, você não percebe. Eis por que o Estado é concebido como empresa, sendo por isso o espelho da sociedade e não o contrário, como nos antigos totalitarismos. Ele vai além. Ele encobre o desemprego estrutural por meio da chamada uberização do trabalho. E por isso ele define o indivíduo não como membro de uma classe social, mas como um empreendimento, uma empresa individual, um capital humano ou como empresário de si mesmo, destinado à competição mortal em todas as organizações, dominado pelo princípio universal da concorrência, disfarçada com o nome de meritocracia. O salário não é visto como tal, mas sim como renda individual. E a educação é considerada um investimento para que a criança e o jovem aprendam a desempenhar comportamentos competitivos. Dessa maneira, desde o nascimento até a entrada no mercado de trabalho, o indivíduo é treinado para ser um investimento bem-sucedido e a interiorizar a culpa quando não vence a competição, desencadeando ódios, ressentimentos e violências de todo tipo, particularmente contra imigrantes, migrantes, negros, índios, idosos, mendigos, mulheres, sofredores mentais, LGBTQ+, destroçando a percepção de si como membro de uma classe social e destruindo formas de solidariedade e desencadeando práticas de extermínio. politicamente, a consequência da passagem à instituição à organização significa que o Estado deixa de ser considerada uma instituição pública regida pelos princípios e valores da legalidade e legitimidade republicano-democráticas, ainda que seja só a democracia liberal, e passa a ser considerada uma empresa. Isso explica por que a política neoliberal se define pela eliminação dos direitos econômicos, sociais e políticos garantidos pelo poder público em proveito dos interesses privados. E eis por que os governantes são chamados de gestores. Se o Estado é uma empresa, o cara que governa, o que ele é? Ele é o gerente. Agora fica chato porque gerente é uma palavra, meio carcomida. Então, são os gestores que vêm do aprendiz. Que meleca, né? Em resumo, o que faz o neoliberalismo? Primeiro, ele põe fim nas duas formas democráticas existentes no modo de produção capitalista. Ele põe fim na democracia social com a privatização dos direitos sociais, o aumento da desigualdade e da exclusão. E ele põe fim na democracia liberal representativa, com a política definida como gestão e não mais como discussão e decisão pública da vontade dos representados pelos seus representantes. Os gestores criam a imagem de que são os representantes do verdadeiro povo, da maioria silenciosa, com a qual eles se relacionam ininterruptamente, diretamente, por meio do Twitter, do blog, das redes sociais. Isto é, por meio do chamado Digital Party. Por isso, e isso é que é grave, eles operam sem mediações institucionais. Eles colocam em dúvida a validade dos congressos, a validade dos parlamentos políticos, das instituições jurídicas e promovem manifestações contra todas essas instituições. Terceiro, introduz a judicialização da política, pois numa empresa e entre empresas, os conflitos são resolvidos pela via jurídica e não pela via política propriamente dita. Sendo o Estado uma empresa, os conflitos não são tratados como uma questão pública, mas como uma questão privada e, portanto, como uma questão jurídica. A judicialização da política não é causa. A judicialização da política é efeito da formação totalitária e empresarial. E quais as consequências ideológicas do neoliberalismo? Um, estimula o ódio ao outro, ao diferente, aos socialmente vulneráveis. e esse estímulo conduz a práticas de extermínio. Dois, instaura o que Marcuse chamou de discurso totalitário. Isto é, a maneira como a linguagem opera como um discurso fechado sobre si mesmo, dissolvente dos significados. O que é feito por meio de dois procedimentos. O primeiro é a redução da linguagem exclusivamente à sua dimensão denotativa. Ela se realiza por isso de uma maneira repetitiva, ritualística, por meio de frases e fórmulas feitas. Ela opera por meio de slogans e de clichês. Encarregados de produzir a total coincidência entre palavra e coisa. Pensem, regulação, flexibilização, gestão, um monte de palavras que não quer dizer nada, mas que indica, é denotativa e é usada de forma inteiramente ritualística. Inteiramente. O segundo procedimento exclui a dimensão conotativa da linguagem. Isto é, a dimensão em que a linguagem produz significados, produz sentido. Produz assim um discurso que opera por tautologia, expulsa polissemias e contradições, a fim de que a linguagem faça uma reconciliação dos contrários e das oposições. Por exemplo, bomba limpa, bomba inteligente, capital humano, empresário de si mesmo. Esse discurso totalitário permite que os fatos mais terríveis e horripilantes sejam tomados, sejam banalizados, tornando impossível o protesto, a recusa e a resistência. Terceiro, com a expressão marxismo cultural, perseguem todas as formas de expressão do pensamento crítico e funcionam pela divisão da sociedade entre o bom povo que os apoia e os diabólicos que os contestam. Pretendem fazer uma limpeza ideológica, social e política e, para isso, desenvolvem uma teoria da conspiração comunista que seria liderada por intelectuais e artistas. A palavra comunista é empregada sem qualquer sentido preciso, sem qualquer significado. Ela significa apenas todo pensamento e toda a ação que questione o status quo ou o senso comum. Por exemplo, questiona que a terra é plana, que não há evolução das espécies, que a defesa do meio ambiente é uma conspiração e que a teoria da relatividade não tem nenhum fundamento. Em suma, esses limpadores são autodidatas que se formaram lendo manuais. São conselheiros dos governantes, oferecendo-lhes os argumentos racistas, homofóbicos, machistas, religiosos, isto é, eles transformam medos, ressentimentos e ódios sociais silenciosos em discurso do poder e em justificativa para o externo. Eu quero, então, encerrar com as palavras de Walter Benjamin. Os mais jovens talvez não saibam quem foi Walter Benjamin. Walter Benjamin, foi um filósofo de esquerda, alemão, de origem judaica, que teve que fugir da Alemanha e, no período final do exílio, quando se imaginava que ele poderia sair definitivamente da Europa, ele não suportou tudo o que estava acontecendo e ele se suicidou. Ele escreveu, entre as várias obras extraordinárias que ele escreveu, ele escreveu uma que se chama Teses sobre a Filosofia da História e eu vou ler a tese número 6 para concluir as minhas palavras. articular historicamente o passado não significa conhecê-lo tal como ele foi efetivamente, mas significa tornar-se senhor de uma lembrança que brilha no instante do perigo. O dom de atiçar para o passado a chama da esperança cabe somente ao historiógrafo perfeitamente convencido de que, diante do inimigo, se este vencer, até os mortos não estarão em segurança e este inimigo não tem cessado de vencer. Obrigada. Obrigada. Bom, queria agradecer à professora Marilena Chaui pela brilhante aula com que nos brindou hoje, reflexões e ideias com as quais pudemos entrar em contato que são tão importantes de uma maneira panorâmica, mas que não deixou de ser profunda, passando em revista os últimos 3 mil anos da nossa história, a UFO, e nos colocando questões que são muito importantes para o Brasil de hoje. Já está acabando o nosso tempo, mas eu acho que daria tempo para uma pergunta que nós temos aqui, se a professora topar responder, pode ser? A pergunta é do Rafael Pereira e ele pergunta em que medida as experiências socialistas quiseram e conseguiram avançar na realização de direitos concretamente e no exercício democrático radical? A época que ele coloca? Ele não coloca nenhuma época, mas acho que ele deve estar falando. Ah, está. Sempre. Sempre. todo o problema, e é por isso que eu escolhi o Benjamin para encerrar, todo o problema é que essas experiências sempre foram realizadas, porque, no caso dos regimes totalitários, vamos excluí-los já, de cara. Então, lá é impossível. Mas elas foram sempre realizadas no interior do modo de produção capitalista. e, portanto, tendo que ininterruptamente trabalhar com essa contradição. A contradição entre a proposta da radicalidade dos direitos na luta contra a dominação, a exploração econômica, a exclusão, etc., no interior de uma sociedade que só funciona dessa maneira. Então, eu diria que sempre se avançou. Eu procurei mostrar como em cada um dos direitos que são afirmados pela democracia, o quanto se avançou. Mas não se avançou porque o sistema avançasse. O sistema não faz-se não repetir-se a si próprio. O que aconteceu é que dentro dele as classes, os grupos se organizaram e se organizaram para lutar na luta por direitos. e, portanto, fizeram isso avançar. Isso não significa que você, periodicamente, por força do modo como o modo de produção capitalista opera, que você seja obrigado a recuar e que você tenha a experiência da perda. Eu tenho a experiência da perda de várias, de várias, várias conquistas. Por outro lado, poder experimentar isso como uma perda já é o primeiro passo. Porque você não experimenta isso como alguma coisa inevitável, como alguma coisa que não tinha outro jeito ou como uma coisa natural. Olha, é o caminho que o tempo fez. Se você experimenta isso como perda, significa que tinha havido uma conquista, essa conquista se perdeu e você se organiza para recolocá-la. então eu diria que lá onde houver socialistas, essa luta se fará continuamente e ela sofrerá ininterruptas regressões porque ela vai se realizando no interior de um modo de produção capitalista. Porque eu vim falar hoje sobre democracia e não sobre revolução. Muito obrigada, então, professora Marilena Chaui, ao público e encerramos aqui. Desejo a todos um ótimo seminário. Temos ainda muitas aulas. Vamos pensar bastante sobre a democracia. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.